Tá, ok, já está gravando, então, boa tarde pessoal, meu nome é Lamara, faço parte do grupo do Guilherme, e hoje a gente, nós vamos falar sobre a consagração Nossa Senhora com o nome da primeira semana, que é sobre o conhecimento próprio, conhecimento de si. Então, essa primeira semana vai do dia 20 ao dia 25, e antes da gente começar, né, coloquei aqui pra não esquecer, a gente fazer uma oração inicial, então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos iluminar nessa reunião, pra que essa nossa preparação possa ser mais um modo de estar perto de Deus, e que Nossa Senhora sempre nos ajude nessa caminhada, nos fortalecendo mais com essa consagração. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosca, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, convai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e que o Espírito Santo possa nos abençoar o vosso ventre, e que o Espírito Santo possa nos abençoar, e que o Espírito viva sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Amém do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pessoal, então, pra essa primeira semana, né, que vai, do dia 20 até 25, então vai ser segunda até sábado, seis dias. Eu vou estar aqui mostrando pra vocês qual que vai ser o sistema geral de meditação, que não vai mudar muito com o que a gente tá fazendo nos primeiros 12 dias, quais os exercícios espirituais, e depois a gente coloca um tempinho pra dúvidas também, tá bom? Tá, então a gente já sabe, né, tem, ainda não tá no drive, mas a gente vai colocar que vai estar todas as leituras e todos os esquemas de meditação. Então, o que que a primeira vez que a gente tem que fazer? É pôr-se na presença de Deus. E aqui eu coloquei até essa oração aqui, que tem até nos áudios, né, que é uma oração bem bonita e que nos ajuda já a nos interiorizar. Fala, né, meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça pra fazer esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. E aí outras formas também que a gente pode estar se colocando na presença de Deus é através da meditação de uma passagem. A gente pode usar a Lérgica Divina. Então, também pode usar a Maginação, né, que faz, tem a passagem que fala do nascimento do menino Jesus. Posso estar lembrando de eu me colocar na cena ali. Então, a gente buscar esse momento pra... A gente buscar esse momento pra estar mesmo em comunhão com Deus, né. Às vezes fica meio que na correria, né. Essa semana também foi mais correria, mais complicado, não deu pra parar. Mas a gente colocar um tempinho, né. Tipo, ai, tá a hora, eu vou fazer a oração. Pra gente ter esse momento mesmo de parada e de ter essa interiorização de a gente vai estar em comunhão com Deus. E aí a gente pode estar começando com essas orações. Depois a gente pede uma súplica ao Nosso Senhor através da Maria Santíssima a graça própria do período. E aí qual período a gente vai estar se preparando? Do conhecimento próprio. E aí tem essa oração também que pode nos ajudar, né. Que é, Senhor, te peça o meu de mente. E com o auxílio de Minha Mãe Santíssima, a graça do conhecimento próprio. E aí depois vem oferecer, na minha intenção, né, que é o pessoal, as próprias orações. Então, quais vão ser as orações pra essa cena? A de Maricela. A gente já tá, a gente já conhece, a gente fez durante 12 dias, a gente fez essa oração. E a gente vai acrescentar a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Isso vai estar tudo lá no Esqueninha, tá? Se vocês quiserem seguir. E vai estar nos áudios também, no Spotify. E aí depois vem a parte da meditação, que é um ato de inteligência. Então, não é uma coisa automática, né, aí Deus tá falando, eu faço. A gente tem esse ato de inteligência, que é, que a gente começa a se perguntar, o que eu devo saber sobre as verdades que eu posso seguir? Então, vai ter as passagens, que vai estar lá no Esquenho. E nessas passagens, é um meio de nos ajudar a estar meditando esse conhecimento próprio. A gente tá buscando mesmo esse conhecimento de cada um, pra gente poder saber quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas qualidades. E a gente usar disso como um meio de glorificar a Deus. E aí, escolher entre os textos dispostos no cronograma com antecedência, normalmente no dia anterior, preparando a meditação. Às vezes, eu sei, vai na correria, a gente não consegue prestar atenção muito bem nas passagens que tá de cada dia. Então, a gente tentar olhar, vai ter esse cronograma, a gente tentar olhar antes, ver quais são as passagens, pra gente conseguir ter um... como se fosse um... a gente saborear mesmo a palavra, né. A gente não ficar só naquele momento. Mas a gente, já sabendo o dia anterior o que é, aí no dia, o dia da oração, a gente tá mesmo preparado pra oração. E a gente conseguir meditar isso durante um tempo, isso vai criando meio que uma semente, né. Porque a sementinha lá, ela vai crescendo e vai dando frutos. E aí, vem os exercícios espirituais. Então, essa semana é o quê? Conhecer bem a si próprio. Então, pela luz do Espírito Santo, a gente vai ver o nosso fundo mal, nossa incapacidade para todo e bem útil pra salvação. Porque, assim, a gente sabe que o ser humano, ele tem no seu interior um certo mal, né. Às vezes, a gente fica olhando, ai, criança, é sempre pura e tal. Mas a gente vê que desde pequenininho, as pessoas já são umas festinhas, né. A gente fala, a gente, mas de onde que vem isso? Mas a gente sabe que no nosso interior tem alguma coisa ali que vem do pecado original. E essa questão da incapacidade, né, pra nossa salvação. A gente não vai ser capaz de nos salvar. A gente sabe que é por graça e por bondade e misericórdia de Deus. E a gente vê as nossas fraquezas em todas as coisas, que a gente também não consegue fazer tudo. A nossa inconstância todo o tempo, a gente vê mesmo as orações. Ontem mesmo, cheguei mal cansada em casa. E aí, eu falei, ai, nossa, eu tenho que montar os slides. Eu ia pegar e montar os slides. Aí, falei, meu Deus, eu só não vou conseguir rezar direito. Coloquei o fone. Fiz bem, mais ou menos, nossa, eu tinha separado o horário e agora estou fazendo tudo errado. Então, a gente sabe que a gente vai ter essa inconstância. Nossa iniquidade de toda graça. Nossa iniquidade em todo lugar. A gente saber conhecer essas nossas fraquezas. E isso é uma graça, porque a gente conhecendo essas nossas limitações, a gente sabe o nosso lugar. E o lugar de Deus nisso. E aí, os exercícios espirituais, nessa semana, a gente vai focar um pouco no nosso passado para entender quem nós somos. Então, a primeira vai ser a primeira infância. Então, quando a gente era bem mais nova. Pode ser que a gente não consiga meditar muita coisa, porque a primeira infância a gente é bem mais novinho. A gente não consiga. Mas quem tiver, sei lá, alguma memória, um pai ou uma mãe tiver alguma memória, talvez consiga nos ajudar. Aí, depois, vem a infância, a adolescência, a vida adulta e a paixão dominante. Aí, depois, se a gente ver essa paixão dominante, a gente vai transpor a gente vai transpor dessa paixão dominante para o amor a Deus. Que aí eu vou explicar direitinho. Então, aqui. O que pode nos ajudar nessas meditações? Na infância. Ver o lugar e a casa onde eu nasci. Isso muito a gente vai buscar de pessoas terceiras, né? Pode ser que a gente não lembre muita coisa. Na adolescência, nossa relação com as pessoas. Na fase adulta, profissão. Lugares que eu estudei. As amizades que eu tenho. E aí, disso tudo, a gente começar a se questionar. Quem sou eu entre os homens? E quem sou eu em comparação com Deus? E aí, a gente vai ver a nossa pequenez. E a gente vai ver o quão fraco sou, o quão pequeno sou. E também tem aqueles exercícios espirituais que são que nascem de Loyola. Eu não sei muito bem, não conheço muito bem, mas ali o pessoal tinha mencionado nas consagrações anteriores. E então, se vocês quiserem pesquisar, e depois, sei lá, também eu procuro, e a gente tenta ver no que que ajuda, eu vi que são exercícios bons e que o pessoal estava usando bastante para estar fazendo nessa semana. E aí, tá, e a gente falou dos três pontos, aí vem a paixão dominante. Na paixão dominante, a gente vai ver que são dos pecados mesmos, né? Então, dos pecados originais, né? luxúria, soberba, preguiça, inveja, vula, vareja, ira. E aí, algum, cada um vai ter alguma coisa, alguma tendência a mais em alguma coisa. E a gente vai buscar esse conhecimento. E o que que ajuda também? Temperamentos, né? A gente pergunta, qual que é o seu temperamento, né? Falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso nos ajuda a ver o que que a gente tem de mais predominante, né? Dessa paixão que nos leva a pecar. E nos temperamentos, por exemplo, quem é clérigo, ele vai ter uma tendência a ter mais ira. Quem é melancólico, a inveja. Quem é sanguíneo, vai ter mais a luxúria ou a gula. E o fleumático, né? O fleumático, ele vai ter mais avareza. Então, esses meios, como temperamento, ele nos ajuda a identificar onde está as nossas fraquezas. Isso nos ajuda a ter esse conhecimento de si. E depois que a gente fez toda essa meditação, a gente começa a produção e a explicitação de afetos. Então, o que que seria isso, né? Seria atos de vontade. Então, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma tendência a... por exemplo, lá no meu trabalho, tem estagiário e ele faz uma coisa errada, eu vejo que eu tenho tendência a ter ira. Minha vontade é desganar o estagiário. Mas aí, com toda essa oração, com toda... essa inteligência, né? E o que Deus vai mostrando sobre a minha pessoa, eu vou vendo o que? O que que eu posso fazer pra melhorar isso? E aí, a gente... Não, não, não... Porque, assim, a gente às vezes tem mania de pensar que Deus vai aparecer e vai resolver as coisas. Mas a gente tem essa abertura e... de pensar também, né? Falar, tá, se eu sou assim, o que que eu posso fazer pra melhorar? E Deus usa dessa graça. Então, se eu fico bravinha, fico estagiário e errou, o que que eu posso fazer pra não explodir na frente dele? Ah, então, vou falar que eu vou no banheiro, lá eu respiro, peço a Deus, porque a ira também não... Você não fica... Não vou fazer nada. Então, vou pro banheiro, vou fazer isso, vou respirar, e depois eu converso com o estagiário pra não estourar. E aí, a gente vai vendo o que que a gente pode estar melhorando. E tem essa formulação das resoluções práticas e precisas e oferecer outras orações determinadas por São Luís. Os exercícios remanescentes podem ser feitos em outro momento do dia. Então, se der pra você acrescentar mais alguma outra coisa, melhor também. A gente vê o que é possível também, porque às vezes a gente quer colocar muita coisa, muita... com muita atividade, muita oração pra mostrar... Pra conseguir a santidade, às vezes, Deus quer uma coisa mais simples, né? Então, se der pra fazer, se der pra apresentar alguma coisa, ok. E outro ponto também que a gente usa durante esses seis dias é ejaculatório. o que é ejaculatório? Ela vem da palavra latim, que quer dizer são pequenas... quer dizer que é jato, né? E isso quer dizer o quê? São pequenas orações que lançamos a Deus dentro dos nossos orações para dar mais ênfase ou esforçar outras orações. E o que a gente vai tentar focar nessa semana? Tua ejaculatória. Que é essa Domini Putvidea, que é Senhor que eu veja. E a outra é essa Novere Me, que é que eu me conheço. Essa Domini Putvidea, acho que é assim que fala, né? Ela foi São José Maria que usou dessa frase que está escrito aqui no foro da 318. Coloca-te cada dia diante do Senhor e como aquele homem necessitado do Evangelho diz-lhe devagar com todo o empenho do teu coração Domini Putvidea, Senhor que eu veja. Que eu veja o que tu esperas de mim e lute por ser-te fiel. E dá a outra frase, né? Que é o Novere Me, que é de Santo Agostinho. Ele fala que eu te conheça que eu me conheça. Então a gente tentar lembrar dessas... Não lembra em latim, a gente fala em português mesmo. São momentos assim que, sei lá, tô no trabalho, claro, daquele estado. Usar essa ejaculatória pra ser um momento de canal de graça mesmo, onde Deus possa usar ali aquele momentinho pra estar nos ajudando a ter esse conhecimento de si. e aí eu lembrei, tipo, da gente ler o tratado antes da consagração. Igual a gente tava falando antes, né, Van? Na renovação, às vezes, ah, tá presso. Mas faz muito tempo que a gente se consagrou, igual eu, foi em 2013. Eu acho que eu li umas duas vezes e depois eu não li mais. Às vezes a gente acaba esquecendo. É sempre bom a gente relembrar de vocês, é... A Van tá renovando. Alguém mais tá renovando? Não, aí a Dani e o Thiago estão se consagrando, aí tem que ler mesmo. Então, vocês não podem se apadecer. Então, tem que ler. É. Mas é assim, Van, tentar, tentar, tentar pegar o máximo, né, porque a gente esquece todas as coisas. Então... É, no começo ele é bem difícil, né? Assim, difícil não, eu achei ele bem chato, na verdade, bem repetitivo. Mas aí depois, agora, dessa vez que eu tô leando, eu tô gostando, tô achando bem legal. E... Sim, vamos continuar. É, assim, é... O que eu ia falar? Ah, esqueci agora. Pode falar, esqueci. É, mas é... É essa questão, porque a gente... São momentos da vida também, que a gente... A gente lê num ano, aí uma coisa fica... Fica mais... Mais, assim, intensa na gente. Depois a gente lê no outro ano, a gente vê outra coisa, né? Então, é sempre bom a gente... Eu nem lê. A gente tá renovando isso, pra gente ver a beleza. Porque, gente, se você fosse pegar todas as clases aqui desse livro, você tinha que grifar todo o livro, né? Então, o que a gente for... Então, é isso. E vai ter dia que a gente vai estar cansada, em que a gente não vai conseguir ler tão profundo. Então, no outro ano que a gente for ler, a gente falou, putz, eu não vi essa preciosidade. Então, sempre bom a gente tá... Tá relemando o livro, né? Eu não lembro o ano que eu consagrei, acho que foi 2019. Eu lembro o dia. Foi dia 12 de dezembro. Mas o ano não... Eu não lembro muito. Mas não faz muito tempo, não, que eu consagrei. Mas vou voltar lá. Mas é uma graça, né? E aí, outro lembrete é se esquecer, não desista. Sim. Porque... Claro, a gente não é digno, né? Deus faz por pura misericórdia. Ele nos deu essa graça de ter uma mãe que a gente pode correr pra ela e conseguir alguma coisa, mas a gente é fada. Então, vai ter dia que a gente vai estar cansado. vão... Terão dias que a gente... Vai acontecer alguma coisa, algum imprevisto. Mas, assim, não desista. Porque às vezes a gente coloca uma certa... É, acho que seria uma falsa humildade, né? Tipo, ah, eu não sou digno. Ah, eu não faço nada de direito. Então, não vamos consagrar. Gente, corta a nossa senhora. Melhor coisa. Então... E... É isso. E aí, vamos passar pras outras. Eu vou parar aqui a palhação. Então, eu paro isso. Você vai passar essa... eu paro isso. 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 Eu paro isso.